Salve sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um canal aqui no Psicamente. Bom, muito obrigado pelos novos inscritos, agradecendo aqui de novo, né? E hoje eu vou falar sobre o Weintraub, né? Na verdade, eu vou falar, eu vou usar a notícia do Weintraub pra gente conversar aqui um pouquinho sobre uma coisa que eu quero falar. Na verdade, que eu tô lendo bastante. Tô escrevendo sobre também, mas eu queria trazer aqui pra vocês pra trazer pra discussão, né? Então, vocês comentem aí, a gente conversa, bate um papo, como sempre. Bom, vocês viram que o Weintraub fugiu, né, pros Estados Unidos. As pessoas estão investigando, né? Eu acabei de ver que o deputado federal Ivan Valente do PSOL pediu uma explicação pra ver se o Weintraub usou um avião da FAB pra ir pros Estados Unidos. O Bolsonaro exonerou o ministro, né? Quando ele estava como ministro da Educação, ele exonerou depois que o Weintraub chegou nos Estados Unidos. Então, tem uma série de coisas aí mostrando que o Weintraub fugiu pra não ser preso, indiciado, sei lá, certo? E aí, eu vi uma postagem do Bernardo Kister falando que nós temos o primeiro exilado político, sabe? E é isso que eu queria comentar com vocês, certo? Primeira coisa pro Bernardo Kister. Bernardo Kister, exilado político é só pra quem é oposição, meu querido, certo? Vocês, bolsonaristas, certo? Vocês são situação agora. Então, como que pode alguém estar na situação, ser um exilado político? Não existe exilado político contra a justiça se você vive num país democrático. Ele fugiu da justiça. Ele é um foragido. Ele tem medo de ser preso. Viu, Bernardo Kister? Não é um exilado político. E era isso que eu queria trazer aqui pra vocês. A disputa de narrativas, tá? No livro do Sapiens, do Harari, tá aqui na tela pra vocês verem, ele discorre lá, ele mostra a evolução, a história do Sapiens, desde a era pré-histórica, como veio desenvolvendo. E o tema central que ele defende é que os Sapiens, eles só, né, os Sapiens, nós Sapiens, só nos tornamos, assim, dominantes no planeta Terra por causa da nossa capacidade de abstração e a nossa capacidade de inventar histórias. E inventar histórias, ou seja, fazer ficções, fazer ficções, né, fazer uma ficção é como se fosse uma cola, uma cola, uma cola psíquica que une todos os Sapiens e faz com que a gente atue em grupo ou deveria atuar em grupo e por isso a gente domina o planeta hoje em dia, certo? Mas só que tem um problema, né, nesse discurso. Não que o Harari esteja errado, ele está certo, né? Ali vem lá, ele fala que as religiões são uma cola psíquica, uma ficção, o próprio capitalismo é uma ficção, porque a gente cria a crença de que esse sistema só pode funcionar dessa maneira, né, e tudo que a gente for pensar, o que a gente faz parte, na hora que você vai olhando, e no livro também, tudo parece ser ficção, tá? Ficção no sentido de é uma história que foi inventada para manter uma coesão, certo? Mas essa capacidade dos Sapiens, de nós Sapiens, que fez com que a gente dominasse o planeta, parece que está nos destruindo. Por quê? Porque hoje em dia existem várias narrativas, e cada um quer defender a sua narrativa, certo? E é isso que eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou buscando em vários lugares para saber como a gente sai dessa sínuca de bico, sabe? A gente, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu já citei aqui no vídeo um amigo meu, que era bem próximo, virou bolsonarista, tá? Ele defende isso, e na hora que eu vou, a gente estava sem se falar, aí a gente entrou em contato, e continua a mesma coisa, né? E aí ele me acusa de que eu não dou o braço a torcer para ouvir o que o Bolsonaro tem para dizer, ao mesmo tempo que eu acuso ele, falo que ele está com a cabeça fechada e não está me ouvindo, sabe? E aí fica nesse impasse, certo? Fica nesse impasse, porque eu defendo uma narrativa e ele defende a dele. E a defesa dele, desse meu amigo, para se manter nessa narrativa, é dizer que eu estou fechado na minha narrativa. E é impressionante, porque faz certo sentido isso, certo? Faz certo sentido. Como que você tira uma pessoa de uma ideia que a gente sabe que está errada, sem que essa pessoa se sinta pressionada, sem que essa pessoa se sinta tentada ou sem que ela se sinta sendo manipulada, né? E aí, eu estou lendo bastante, eu estou pesquisando, eu estou pensando bastante sobre isso, certo? E um dos filósofos que eu achei alguma esperança para essa sinuca de bico é o Levinas. Ele foi da filosofia contemporânea, ele morreu acho que na década de 90, 95, se eu não me engano. E é uma filosofia que está embasada no outro, certo? Por quê? Nós sapiens, a gente parece, parece que foi discutido muito na história da filosofia ou no decorrer da história, vamos dizer assim, sobre a nossa subjetividade, mas subjetividade não no sentido que não é objetivo, mas do sujeito. Então, parece que a gente se fechou na gente, ou seja, um ego foi afunilando onde o indivíduo é muito importante. E a gente vê isso na pandemia, por exemplo, certo? Como a liberdade individual, pelo menos aqui na Europa, é importante, é intocável, certo? foi uma discussão muito grande aqui na Alemanha quando começou, quando a China fez o lockdown e começou os países a se fechar, nossa, aqui na Alemanha foi uma discussão enorme do porquê que vai fechar que isso era antidemocrático e que não podia negar a liberdade das pessoas de ir e vir e blá 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 e tuto tudo, que tem todo sentido isso, obviamente, certo? Mas só que a minha impressão é que a gente está afunilando muito, muito no indivíduo, dando muito valor no indivíduo, ao ponto disso está trazendo problemas para a gente, e o Levinas vem falar da filosofia dele do outro, porque ele fala que o ego fez um distanciamento, porque se você está fechado em cima do seu ego, você reconhece o outro só porque você sabe que ele tem um sujeito dentro dele também, mas só que você não sente isso, você só sente você, você só tem a percepção de você mesmo e esse afunilamento, essa prisão do ego faz com que a gente se distancie das pessoas e aí ele propõe uma filosofia do outro e você olhar o outro, que é diferente de empatia, mas enfim, que é a filosofia de alteridade, não de AU, mas alteridade, de alter ego, o alter, o outro, certo? E eu acho que é exatamente isso que a gente está precisando para a gente vencer esse debate de narrativas, porque por exemplo, Bernardo Kister vem, que eu falei no começo do vídeo e falou que é o primeiro exilado político, sabe, porque eles acham que eles estão certos na narrativa deles, certo, fechado no ego deles, e aí o discurso deles é uma projeção do que a gente fala, por exemplo, eles falam que a ideologia é marxista, mas quem tem ideologia são eles, certo? E eles fazem essa projeção, essa disputa de narrativas. Então, talvez o Levinas seja uma saída de a gente começar a tentar achar uma narrativa que seja baseada no outro, não em nós mesmos. Se a gente for ver o fascismo, por exemplo, o livro, por exemplo, o nazismo, vai, o livro do Hitler, minha luta, minha luta, minha, 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 certo? Minha, minha luta. Não é uma coisa mais ampla, certo? É a luta dele, e aí você tem os seguidores, que o fascismo na verdade é isso, você tem um ideal e você tem as pessoas que se identificam com aquele ideal e eles seguem isso, eles acabam perdendo a própria escolha deles, o próprio ego, né? No livro da Psicologia das Massas do Freud, ele fala isso, né? Porque precisa ter um líder e tal, enfim, e aí as pessoas se identificam com esse líder. Então, talvez a filosofia do Levinas seja uma saída pra gente. E aí, vem a minha argumentação contra o meu amigo que fala que eu tô fechado na minha narrativa e ele é na dele, né? Se eu priorizo o outro, se eu priorizo uma coisa mais coletiva, então a minha narrativa não tá fechada no meu ego, certo? Ela tá fechada num... O ego tá um pouco mais dissolvido, por assim dizer. Então, talvez esse... Essa narrativa seja um pouco melhor ou menos errada do que uma narrativa mais fechada em cima do ego, certo? Eu acho que é isso que eu tinha pra falar, tá? Eu venho estudando bastante essa parte, eu acho que a gente vive hoje uma situação bem peculiar, tá? Isso vai ser estudado muito lá na frente, porque parece que tá tendo impasses de narrativas, certo? Impasses quem fala mais alto, né? Os fatos, os argumentos não importam mais, as pessoas se distanciaram do... distanciaram... As pessoas estão mais distantes do outro, né? E estão muito presas nas próprias narrativas, no próprio ego. E aí, tá levando pra isso aí, o que a gente tá vivendo, certo? Bom, era isso que eu tinha pra falar hoje, muito obrigado por ficar até aqui, agradeço, se inscreva no canal, curte o vídeo se curtiu, não curte o vídeo, dá um dislike se você não curtiu, comenta aí pra gente discutir mais, eu adoro ler os comentários, e a gente se vê no próximo vídeo lá no domingo no Sobrevendo Psicamente, beleza? Sucesso pra todo mundo! sucesso pra todo mundo!